Oh my God, por que choras, Rapunzel? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo, né? Aqui no perfil da boneca. E qual o vídeo hoje que a boneca traz? Gente, gastronomia, culinária, Masterchef, requinte. É o que tem nesse vídeo. Hoje eu fiz uma live, tá? Vou fechar aqui, porque é um misericórdia esse frio. Tá um frio pra cada um. Bom, hoje eu em live, decidindo o que eu ia fazer pra janta. E graças a Deus eu tenho uma comunicação muito boa com vocês. Tá aí que a Gisele e a Vanessa, meus grandes amores, né? Me indicaram a fazer uma canja. Tá frio, né? Tô de ressaca, que ontem eu fui pra uma festa e bebi igual um Opala a seis cilindros. Então, meu, o new ulti é agradável. E eu fiz durante a live, como eu sempre faço. E venho postar vídeo pra quem não viu. Vem comigo. Gente, tá uma delícia. Eu confesso que é a segunda vez que eu faço canja. Eu já havia feito há muito tempo atrás. É só vendo pra quê. Vem comigo. Olha isso, meus amores. Que canja linda. Olha isso, Brasil. Já deu até, ó. Tem que pôr mais caldinho, que tá um pouquinho seca, né? Ó. Ó. Olha. Eu coloquei o quê? Coloquei cenoura, coloquei batata, cozinhei frango. Ah, bastante tempero, gente. Olha. Eu fui fazendo etapa por etapa, durante a live mesmo. Gente, de tempero tá ótimo. Né? Tá ótimo, gente. E vai ser essa nossa janta. Simples, mas... Muito gostosa, né, gente? Olha isso aqui. Vocês vão ter noção do cheiro. E do sabor que está essa canja. Uma boa pedida para o frio. E vocês gostaram? Vai ficar só olhando. Porque se vocês quiserem, vocês que façam. Eu não fiz aqui. Eu só tô dando minha dica. Né? Não é a dica da loura. Mas é a dica da chocolate. Tá? Gisele e Vanessa, ó. Gratidão. Então, curte, comenta e compartilha. Sem vocês nada sou. Bora lanchar. Fui. Giai, ó, papi, ó.